Família, nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês dois consoles e testando os mesmos, certo? É um Playstation 3 Slim, como vocês já viram na thumbnail, um Playstation 4 Slim e tem um controle do Galaxy Advance que eu vou testar também em vídeo, porém um desses tá lacrado. Então, vamos pro vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Aproveitando o começo do vídeo lá, mano, já deixa o like, já ajuda bastante a gente, certo? Família, primeiramente, mano, temos aqui um Playstation 3 Slim, certo? Tá com um laque de fábrica aqui ainda, beleza? Tá bem bonitinho até, não tá feio não. Eu vou estar ligando ele pra vocês pra estar testando ele também, certo? Veio um controle paralelo, tá bom? Um controle alternativo aqui com as letras, ó. Não é o X bolinha, é E-O-N-Y, como vocês podem ver aqui, ó. E-O-N-Y, ok? E é isso. Tem dois jogos aqui, que é o Red Dead Redemption. Esse aqui é o Game of the Hero, né, mano? Tá com o manual mapa aqui, ó. Certo? Não tinha nem repara visto aqui, que ele é o Game do The Hero. Entendeu? E o Golfo War A Sense, uma capa metálica, beleza? Vamos tá testando, quase foi o pichão. Tá testando também. Aqui os cabeamentos, o cabo HDMI, cabo de carrega ao controle e o cabo de energia, cabo de força do console, certo? Então eu vou tá ligando a TV, obviamente, tá apertando o botão, certo? Já temos os cabeamentos aqui ligados nas pessoas. Então, pra testar o Playstation 3, vamos ligar o HDMI Zykes. Vamos ver, vamos ver. Sim, 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 sim. HDMI, certo? Vamos ligar o controle, pra saber se vai ligar direto, né? Olha só que interessante, ligou pelo controle, mano. Controle paralelo aí, já sincronizado com o console, beleza? Vamos ver, tem jogo dentro, velho? Tem jogo dentro, família. FIFA 16. FIFA 16 tá dentro do console, beleza? Espera aí, família, rapidão. Fazer um pagamento aqui. Acabei de comprar um Play 4 Slima. Fazer o Pix pro cara já. Cachorro caramelo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Coisa rápida das pessoas. Beleza, Pix fake. Já era ao vivo e a cores aqui, família. Poucas ideias. Beleza? Vamos lá, família. Seguindo aqui o vídeo, mano. Botãozinho, é um console americano, tá bom? Deixa eu clarear aqui, mano, que parece que... Quando liga a TV, fica mais escuro. Então, eu vou deixar a luz bem forte aqui, pra tá enxergando a gente. Manual do Google Fora Sensor, certo? Vou testar aqui, FIFA 16, que já tava no console. Testar o leitorzinho dele, certo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já funcionou. Já abriu o jogo, beleza? É isso, parceiro. Fica 16 aberto ali. Controlezinho tá funcionando perfeito, mano. Entendeu? Eu vou deixar esse jogo dentro do console já, pra quem comprar já vai levar as pessoas. Sair do jogo, obviamente, das pessoas também queivou. E é isso, velho. Agora, família, eu vou tá ligando pra vocês agora o PlayStation 4, mano. Vou ligar o Play 4 Slim pra vocês, pra tá testando logo. E vou testar também um dos controles do The Last Advance. Porque um tá aberto e outro tá lacrado. Então, o que tá lacrado, obviamente, tá funcionando. Beleza? Então, o PlayStation 3 desligado. Esse Play 3 ainda tá disponível. Hoje eu vou gravar dois vídeos pra vocês, mano. O próximo vídeo, depois desse, vocês vão ver que, mano, tem muita coisa interessante. Muita coisa, muita coisa, muita coisa. Certo? Deixa eu agora diminuir aqui a luz. Pra não ficar tão estouradaço aí, tá ligado? Beleza? Agora, vamos ligar aqui o PlayStation 4. Ó, primeiramente, dois controles do The Last of Us, pra mim, ó. Certo? Um tá aberto. Qual que é o que tá aberto? Esse aqui, ó. Tá aberto aqui. Certo? E esse aqui tá lacrado, mano. Tá com um lac aqui, ó. Foi vendido já os dois controles, tá? Então, eu vou deixar só um aqui pra vocês testarem. E aqui tem um Play 4 Slim. Certo? E aqui tem a caixa do Play 4 Slim, mano. Aqui é só a caixa com a luva e a caixa mesmo. Então, eu vou deixar aqui aparecendo um outro Play 4. Eu consigo colocar ele dentro da caixa. Esse aqui é o console. Certo? A luva tá inteira. Certo? Já foi vendido também esse console, mano. Você vai no Instagram lá, já foi vendido. Certo? Então, eu tô gravando mesmo pra criar conteúdo pra vocês. Pra um ratói já vir retirar. Então, aqui veio todos os cabos, família. Veio até o fonezinho, mano. De ouvido, ó. Veio fone de ouvido. Cabo de energia. Cabo de carregar o controle. Cabo HDMI. Provavelmente, só vão usar o cabo de carregar o controle e o... E o... Só o cabo de carregar o controle. Que os outros eu tenho ali. Certo? Ó, o console tá na divisória. Como vocês viram aí na hora que eu tirei. Beleza? Vou colocar aqui em cima a caixa. Divisória daqui. Ok, mestre? Ok, ok. E o manual acabou de cair no chão aqui. O manual das pessoas. Tá bom? O console tá com todos os pezinhos. Lacre de fábrica intacto. Intático! Então, bora que bora. Ligar o console aqui nas tomadas das pessoas. Nos HDMI do... HDMI Xox. Vou ligar aqui, ó. Já ligou também pelo controle, tá bom? Vamos ver aqui a configuração dele. Quantos gigas que ele tem. E tudo mais. Playstation 4 Slim. Vamos ver quantos gigas que é aqui. Eu não lembro não, mano. Não sei se é de 500, se é de 1TB. Já tá formatado, aliás, o console, tá? Então vamos tá testando aqui o bichão. Vamos ver. Dino, ó. Set. Agora é o seguinte, mano Vamos ver quanto giga é o bagulho aqui Vamos lá, vamos ver quanto giga é o console, mano Armazenamento É um tera, família É um terabyte Um terabyte o console aí, certo? Agora o que eu vou fazer? Vou desligar esse controle aqui Pra gente tá testando o Testando o controle do DLS Vou ser vendido pro Juan Cruz Juan Gil Cruz, mano Lá dos camaradas de Judas Perdeu as botas Lá um de um Judas perdeu as botas, tá ligado? Vamos ver Carregando aqui já, ó Liguei Pra cima e pra baixo Bolinha Pro lado e pro outro Controle, controle funcional funcionando, família Certo? É isso Console e o controle funcionando 100% Beleza? Acho que é isso que tem pra mostrar, mano Por enquanto Por enquanto, nesse vídeo, mano Vai ser isso mesmo Certo? É É, mano É que no próximo vídeo tem muita coisa, rapaziada Vocês não estão ligados, mano Vou dar um spoiler pra vocês aqui No próximo vídeo tem Nintendo Switch Tem Playstation 1 Playstation 2 FAT Super Nintendo Vou conseguir testar o controle sem fio lá da Aclean No Super Nintendo FAT Que veio Mano, tem muita coisa, parça Tem jogo de Switch Jogo de Xbox One Eu ganhei um presente muito top, tá ligado? Do mesmo cara que me deu o código Verônica Ele me deu agora um SNK vs Street Fighter Do Dreamcast original também Então, muita coisa legal Muita coisa Mano, muita coisa top, velho Então, olha lá Nintendo Switch Super Nintendo Play 1, Play 2 Um 3DS XL Que eu vou estar gravando daqui a pouco pra vocês Mano, muita coisa, velho Então é isso, família Muito obrigado se você ficou até o final desse vídeo Tá passando pela primeira vez Não esquece Deixa o like e se inscreve no canal Tamo junto Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Até a próxima live Valeu